No episódio anterior, Linda teve uma conversa séria com o Paul sobre o exame de sangue dele E aí a Sabrina viu toda a conversa e está prestes a manipular a cabeça da Linda ou da mãe dela, sei lá Mas vamos descobrir como que isso vai acontecer no episódio 16 Já estamos quase terminando a 9ª temporada Essa temporada foi muito misteriosa, porque a grande vilagem dessa temporada foi a Sabrina e o Tadeu Que ficaram expondo a Linda Brown de todas as formas Ela ficou falando um montão de mentiras sobre a Linda Brown, enfim Nós vamos ver o episódio 16 agora, que se chama Uma Grama de Talento, beleza? A Sabrina vai fazer de tudo para roubar tudo da Linda Brown, como vocês viram nos episódios anteriores, beleza? Mas vamos ver como isso vai acontecer Porque ninguém sabe como é que isso vai acontecer Então, se gostarem desse vídeo, já sabem o que fazer, beleza? Episódio 16, Uma Grama de Talento Lembrando que são 3 episódios ao dia Então, agora eu vou gravar o episódio 16 E nos últimos horários da noite eu gravo os episódios 17 e 18, beleza? Já volto Que começa o episódio 16, Uma Grama de Talento A maioria dos episódios sempre começa com a vista do Rio de Janeiro, do Corcovado, que é o Cristo Redetor, e do Pão de Açúcar O nosso cartão, o cartão postal Você vai produzir a Sabrina? Você não tem tempo para isso E sua carreira? Eu não vou parar de cantar, só vou dar uma ajudinha a ela Mas para quê? Jurei que nunca diria isso de ninguém, mas... Sabrina não tem um pingo de talento Já ouviu ela vocalizando? Parece um papagaio no cio Não seja tão mal Ela está no processo de aprendizagem Mas linda, depois de tudo que ela te fez Eu quero fazer isso Eu gosto de ajudar os outros Esse seu discurso de ajudar o próximo não me convence Sinto que tem algo mais Você não conhece a história completa Eu fiz algo muito pior do que ela fez a mim Como assim? Me conta É assistente social Com licença, linda Vou ter que voltar para casa Essa deles é insuportável Aparece até na sopa Até na sopa Vai falar Pô, que bom te ver Você ainda continua aqui? Não se faça de anjinho comigo Sei que você se mudou para o hotel E quero deixar algo bem claro Não quero ter que me esbarrar com você Entendeu? Por que me trata assim? Pensei que você fosse mais gentil Depois da linda noite que passamos juntos É o mínimo que... Só se foi lindo para você Eu não me lembro de nada Adivinha por quê? Porque você é um burro Um bruto mulherenco Que quer me magoar Pode parar com o show Você me drogou E eu tenho provas Toma essa Você fez o quê? Sabrina tem muito o que explicar É verdade o que eu ouvi Você drogou esse rapaz É tudo mentira Prefere acreditar no estranho Em vez de acreditar em mim? Ele me seduziu E agora não quer assumir Sabrina Quero que me responda honestamente Você está tomando seus remédios? Eu troquei por um remédio natural Nós já passamos por isso É muito menos agressivo, mãe Agressiva Você sabe que as pílulas me dão dor de cabeça Oh, minha filha Eu sei Isso é uma prática normal? É algo que fazemos quando ainda não foi tomada a decisão final Um bebê, Drauzio Vamos cuidar de um bebê de verdade um dia inteiro Espero que continue com esse entusiasmo na hora de limpar as necessidades Não é um bebê de verdade Mas é muito parecido Hoje vocês vão fazer tudo o que os pais de um bebê fazem Desde limpar os presentinhos Até sair para passear Você é a namorada do Rodrigo, não é? Ex-namorada E você é a irmã de Linda, certo? A grande e única Estive várias vezes na casa de Cintia Mas nunca falei com você Pensei que talvez você não gostasse de mim Por ser irmã da Linda Não O que sua irmã faz não tem nada a ver com você Além disso, eu não odeio a Linda ou algo do tipo Simplesmente a gente se apaixonou pelo mesmo homem No fundo, eu entendo ela É bom que alguém entenda a minha irmã Isso foi sempre difícil para mim Por quê? Porque ela sempre acaba machucando as pessoas Ai, pra lá E depois se faz de santo Vai, pra lá É... Talvez todo o resto do mundo acredite nela Mas eu não Você parece que está muito brava com ela Também acho Ela que tem raiva de mim Por eu ter nascido Isso é algo muito forte de se dizer Mas é assim Desde que éramos crianças Ela tenta me fazer mal Linda queria ser filha única E nunca escondeu isso Toda minha vida me senti sozinha Eu também me sinto sozinha Meu pai morreu recentemente E aqui no Rio Eu só conheço o Rodrigo e a família dele A gente podia fazer companhia uma a outra Você estava indo para algum lugar Quer beber alguma coisa? Isso é divertido Sim É a festa da minha vida Assim? Está errado A faixa vem na frente Olha a prenda Pronto O menino está sambando nessa fralda Deixa comigo Não Eu sei o que estou fazendo Fiz mil vezes com o João Pelo que Delis diz Não parece Mas você vai estragar tudo É a minha vez, Drausio Eita A gente perde ponto se o bebê cai no chão Meu Deus Tanta besteira Espero que você não tenha me chamado Para falar mal da minha irmã Eu já entendi que isso é inútil Para que você me chamou então? Negócios Eu quero te oferecer algo Não, Diga Diga Você vai acabar falando mesmo Fico triste por você estar tão distante É o que posso oferecer no momento Quero pagar um produtor para Sabrina Assim você não precisa perder suas apresentações Que gentil que você é Mas Sabrina precisa de minha ajuda Só eu posso produzi-la Eu respeito sua decisão, linda Mas quero que saiba de uma coisa Minha proposta foi pensada por amor Mesmo que você não acredite Ainda te amo como no primeiro dia Tá até de noite e o Rio de Janeiro é lindo Onde você estava? Passeando um pouco Vai vigiar todos os meus passos agora? Já tomou seus remédios? Eu já falei que me sinto melhor com os naturais Você me preocupa Mãe Você sabe como eu fico Quando eu não tomo meu remédio Eu não podia nem ter saído sozinha Você me vê assim agora? É sério Me sinto melhor do que nunca Você não mentiria pra mim, não é? Por favor Fale comigo se estiver com problemas Finalmente Que chato Está ocupada Oi Na verdade não Tenho que buscar algumas coisas minhas Lá na Cíntia Você poderia fazer isso por mim? Não me sinto bem Claro Agora pronto Vixe, já ficou de dia? Xiii Maria Tá bugado esse jogo Rodrigo, não te vejo há dias Finalmente posso chegar cedo Estava trabalhando de noite Encontrei um apartamento que me agrada Estou aguardando a resposta da imobiliária Estou feliz por você Embora sua presença não me incomode Considerando que praticamente não te vejo Como você está? Sinto muita falta da Rita Seu pai deve ser como um balde de água fria na consciência, né? Ser pai Balde não Um caminho de hidrantes Caminhão De repente você não é mais o centro do seu universo E sim aquela pessoinha que veio pra mudar sua vida E por quem você faria qualquer coisa É a coisa mais linda do mundo Do que você está pensando? Só estava te escutando atentamente Você se expressa de uma maneira tão sensível Eu lembro que você sempre me dizia isso Estava pensando nisso Que você sempre será meu grande amor Hummm O que você quer dizer com isso? Não fui clara? Por favor linda Eu te peço, não me confunda Não agora que estou tentando recuperar minha família Nunca foi minha intenção de me intrometer Mas você merece saber Não Não faça isso Seu amor sempre estará no meu coração Aquele que não pode existir Mas ainda dá pra sentir, sabe? Como sua música dizia Linda O que você está fazendo aqui Com o Rodrigo? Ai meu Deus Agora vai ser uma confusão danada Ok pessoal Nos dois últimos horários da noite Eu volto com os episódios 17 e 18 O 17 vontade de triunfar E o 18 algumas verdades Então até mais tarde pessoal E aí Obrigado.